Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar daquilo que muita gente chama de nova direita, mas que a professora Ângela Alonso, professora da Universidade de São Paulo, Departamento de Sociologia, também pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e hoje ainda coordenadora de junta da área de humanidades na FAPESP, ela fala que essa direita não é tão nova assim, na realidade talvez seja bem antiga. E ela fala isso por quê? Porque ela tem feito uma pesquisa que mostra como desde a redemocratização nós temos aí toda uma reação que vai paulatinamente se construindo a uma série de medidas que são tomadas ao longo da redemocratização. O processo é esse que se acelera durante os governos petistas, em reação a uma série de políticas que são tomadas, que são implementadas, são decididas nesses governos, ela vai depois detalhar um pouco mais isso para a gente, e vão produzindo aí essa grande reação, ao ponto de que pode culminar nisso que ela chama de uma reação patriota, ou uma reação patriótica, depois ela me corrige aí para definir o termo exato, e que dá as cores disso que muita gente chama de nova direita, e que culmina, como a gente sabe, nesse governo atual, no governo Bolsonaro. Enfim, para tratar desses temas, tentar entender como isso impacta na conjuntura política que nós estamos vivendo, é que a Ângela é a nossa convidada de hoje. Então, sem maiores delongas, eu agradeço a Ângela por estar aqui hoje, dou as boas-vindas a ela e pergunto, Ângela, por que afinal de contas essa nova direita não é nova? Então, eu acho que tem uma tendência, dentro dos analistas, dentro dos jornalistas, mesmo na opinião pública, de sempre que aparece um fenômeno político, dizer, ah, tem uma coisa nova acontecendo. E aí se presta mais atenção no que está pipocando recentemente, e que distingue aquele fenômeno do que veio logo atrás, mas se olha pouco para a longa duração, para um período um pouquinho mais largo. Então, em 2013, apareceu uma interpretação, primeiro, de que tinha uma nova esquerda. E aí, depois, quando se avolumaram os movimentos mais à direita nas ruas, veio essa interpretação da nova direita. Na verdade, esses fenômenos, eles só chegam à rua com volume, com força, porque eles vêm se formando. Essa ideia de que protesto é espontâneo, de que, de repente, um monte de gente vai para a rua motivada por um evento particular, é uma ideia um pouco simples do fenômeno. porque supõe que as pessoas, um dia, decidem ir para a rua e vão, como se protesto não tivesse organização, não tivesse a própria construção de uma temática em torno da qual as pessoas vão se sensibilizando primeiro para depois aderir a um protesto. Então, eu acho que a direita não é nova neste sentido, de que há uma continuidade. E porque, também, no Brasil, a gente tem, como você sabe, eu sou uma estudiosa do Império, a gente tem uma longa tradição conservadora. Esse é um país muito conservador, tanto do ponto de vista das elites políticas, que, ao longo do tempo, sempre tenderam muito a políticas conservadoras, quanto do ponto de vista dos cidadãos. Então, o que a gente tem que se perguntar é menos pela presença disso na história brasileira e na história recente, e mais o que levou à organização e à apresentação pública dessas pessoas na forma de protesto. Então, eu acho que, em vez de falar de nova direita, a gente precisa identificar em que momento esse conjunto de pessoas que já tinha, mais ou menos, esses valores, que já existia na sociedade, portanto, decide fazer uma ação coordenada, pública, política, de rua. Eu acho que são duas perguntas, inclusive. Uma, por que ir à política? E a outra, por que ir à rua? Porque ir para a política, você pode ir de muitas maneiras. Por que, na maior parte do tempo, os grupos conservadores não vão para a rua? Porque eles estão representados nas instituições. Eles estão representados nos partidos. Então, eles estão fazendo a política de outra maneira. Estão fazendo uma política institucional, estão fazendo lobby, estão dominando posições na sociedade. Eles não precisam fazer protesto. O protesto é, em geral, feito por quem não tem acesso ou tem baixa influência sobre o governo da vez. Então, é quem está fora, quem está politicamente minoritário, quem está na oposição, portanto, é que organiza protesto. Então, se a gente pensar assim, quando você tem governos de direita ou de centro, claro que a tendência é que a rua seja mais ocupada por grupos que têm posições mais à esquerda. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando os governos são de esquerda ou de centro-esquerda, também há motivos para que esses grupos, que são contrários a esses valores, ou às políticas que estão sendo feitas, sobretudo, também se organizem e possam ir para a rua se as instituições se mostrarem impermeáveis a eles. Então, eu acho que o que foi acontecendo aqui, a gente tem uma longa história, no fim, que a gente poderia, assim, de maneira meio estilizada, posso resumir, se a gente pensar assim, nos anos 60, a gente tinha direita e esquerda na rua, com manifestações volumosas, manifestações em favor de políticas reformistas que o governo Goulart estava levando adiante, e manifestações igualmente volumosas, como a famosa Marcha da Família, contra essas reformas. Você está pensando nisso até o golpe, né? É, até o golpe, ali nos anos 60, no pré-golpe. Quando vem o golpe, o que acontece? Você passa a ter um governo de direita. E aí, a gente tem um período de manifestações de esquerda, contrárias ao regime, que vai até, basicamente, o AI-5. Depois, não tem mais como ter rua, porque você tem uma repressão violenta, e essa é uma outra coisa relevante. Protesto de rua não acontece em qualquer situação. Em situação democrática ou de democratização, você tende a ter protestos. Mas, em situações em que o regime se fecha, em que a repressão é muito forte, os grupos dissidentes têm que buscar outras alternativas. Então, aqui, o que acabou acontecendo? Muita gente se organizou no exílio, quem pôde se organizou dentro do sistema político, depois, no MDB, mais uma parte foi fazer guerrilha. E isso não tem a ver com as opções, digamos, ideológicas dos atores, tem a ver com a conjuntura. Você não pode fazer política de um jeito, você vai fazer de outro. Com a anistia, a possibilidade de fazer a rua voltou a existir. E aí é que você começa a ter manifestações, primeiro, de vários movimentos sociais, o movimento sindical do qual o Lula emergiu, e a grande manifestação pela redemocratização, a campanha das diretas já, que nós, da nossa geração, vivemos pessoalmente. Então, nesse momento, você tem, desde o momento em que se instala o regime militar, praticamente, a ocupação de rua no Brasil é uma ocupação de esquerda, porque o governo é de direita. Quando começa, já no governo Sanei, depois da eleição do Tancredo e por ali, até a constituinte, a gente ainda tem algumas poucas manifestações à direita. mas, a partir da constituinte, quando começa a se discutir o que esse país vai ser a partir de agora, grupos à direita já começam a se constituir. Se você olhar, são do mesmo período ali, a constituição da UDR e do MST. é nesse período que vai ali, da constituinte até a primeira eleição presidencial. Você vai tendo ali momentos de organização dos dois lados que estão em disputa. Já começa a haver essa disputa. Mas, durante todo o período ali, Fernando Henrique, a gente vai ter ainda uma grande expressão de rua à esquerda, porque é um governo de centro-esquerda. Depois é que a coisa vai mudando. Mas, assim, só para encerrar essa resposta, a gente tem uma direita que não está na rua, mas não quer dizer que ela é nova. Ela vem vindo, ela vem se constituindo. Mas ela ressurge, né? Exatamente. É interessante porque eu estou pensando um pouco nas discussões que se faz sobre essa direita no Brasil. E quando você menciona no seu artigo aí que vai sair na Populazione e Sociedà, que não é nova, eu na hora me lembrei do Flávio Perucci, naqueles estudos que ele faz ali, acho que no comecinho dos anos 90, sobre o que ele chamava, naquele momento, de nova direita. Ele até fala numa nova direita em São Paulo, falando dos janistas, dos malufistas. Não sei se ele estava pensando no pessoal pré-64, não me lembro agora, precisaria retomar o texto. faz muitos anos que eu li isso. Mas aquilo ali não era também nesse sentido uma nova direita sobre algum aspecto do ponto de vista, sei lá, de novos personagens, de novos atores que entram em cena nesse momento e que não são os que participaram de momentos anteriores? Então, se a gente olha, tem também diferentes maneiras de olhar a rua, né? Um jeito é olhar pelos atores. Ator novo tem toda hora, porque em todos os momentos você está formando novos grupos, novos movimentos, novas gerações, novos partidos. Então, se você ficar acompanhando os atores, tem sempre alguma coisa nova acontecendo. O fato de ser uma coisa nova não quer dizer que seja relevante. Então, aconteceu muito, por exemplo, em 2013, esse tipo de interpretação. Ah, o novo é o MPL. e como se o MPL, primeiro que ele não era novo, ele já estava na praça, e depois que, com o fato de que aquele movimento foi identificado como um movimento relevante ali na rua, como se ele controlasse a rua. O passe livre, né? O passe livre. É, porque agora tem o outro que é mais relevante. Às vezes falo brincando que o MPL pariu o MBL, mas não sei se eu estou... Mas de certa maneira é mesmo, porque eles surgiram em reação fazendo esse trocadilho com o nome, né? Mas para voltar à história da emergência ou não, da direita, o que eu acho que é mais relevante de pensar é a relação entre essas reações na sociedade e as políticas que estão sendo propostas no governo. Porque uma outra tendência também é você pensar a sociedade isoladamente do sistema político. Então, tem muito esse tipo de mística, inclusive, de uma autonomia da sociedade, dos movimentos, desse campo de mobilização em relação ao Estado. Mas, na verdade, eles estão em relação, são duas maneiras de fazer política e que estão sempre em contato. Como eu estava dizendo, quando o governo tende para um lado, a rua tende para o outro. Inclusive, porque, desculpa, só mencionar uma coisa que você fala no seu artigo, porque os ativistas de rua do lado que vai para o governo vão também para o governo, né? Exatamente. E aí, se desmobiliza. É engraçado que eu lembro que nos anos de governos do PT, muita gente criticava a perda de autonomia dos movimentos. Eu falava, gente, mas eles perderam autonomia ou eles estão no governo? Afinal de contas, você briga para ter um governo. Quando você tem, você não fica na rua, você está falando mais ou menos a mesma coisa, né? Não, exatamente, porque a ideia é que os movimentos teve, nesse momento ali nos anos 90, um grande debate a respeito dessa perda de autonomia dos movimentos ou então da sua cooptação pelo sistema. Essa ideia de que você tem um sistema e o mundo da vida para dar nome nome teórico aos bois. Eu acho que essa divisão é completamente artificial, é uma divisão teórica, que alguém projetou, nesse caso, o Habermas. Mas quando a gente olha a dinâmica política, você vê esse tráfego intenso. Tem atores que estão na rua que vão para o governo, tem atores do governo que vão para a rua. se você pensar, por exemplo, várias das lideranças de movimentos nos anos 80 se tornaram lideranças políticas, o Lula, a Dilma que veio da guerrilha, o Lula que veio do movimento sindical, o Fernando Henrique veio do movimento pela redemocratização. Então, você tem atores, depois se você for olhar os ministros nos dois governos, você vai ver, tem uma entrada grande no governo Lula mais do que no governo Fernando Henrique, mas você tem uma entrada grande de gente que estava nos movimentos e que daí passa a ser governo. Então, a posição dos atores é uma posição relativa e transitória, porque você só pode pensar que você perdeu autonomia se você substancializa o movimento, tem uma identidade, tem valores negociáveis. eu acho que essa é uma visão idealista da política, acho que a política funciona muito por embates, por negociações e isso altera as agendas e altera as próprias posições dos atores. Então, você tem o tempo todo um jogo, é isso. E um jogo de ocupação de espaço dependendo de onde se está. né? Exatamente. Agora, você menciona, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa ideia da reação, né? Porque você mencionou o movimento conservador, que é muito forte no Brasil há muito tempo, às vezes existe uma discussão sobre se certos setores que têm atuado de maneira muito forte na política ultimamente, nas ruas e também no governo, se eles são conservadores ou são reacionários, né? Pelo que você está apontando, pelo menos do ponto de vista da disputa política, existe um elemento, digamos, reacionário no sentido de que é uma reação a outras ações que o governo implementou no período passado, né? Pode falar um pouco disso para a gente entender esse contexto da reação? Eu acho que aí tem duas questões, né? Uma é a reação em si e outra é o espectro da reação. Quais são os grupos que estão dentro dessa reação que também não é homogênea? Mas para falar da reação primeiro, a gente tem um, a partir, como eu disse antes, da constituinte, a gente tem uma constituição que é muito progressista, todo mundo diz isso toda hora. Apesar do centrão. Apesar do centrão. E o que tem depois? Começa a ter uma briga pela regulamentação, pela aplicação. Vários dos movimentos sociais que aparecem na sequência são movimentos no sentido de implementar, detalhar, aprofundar o que já está na constituição. e isso significa mudanças sociais relevantes. E eu acho que daí tem três ordens de questões, de grandes zonas de conflito que vão se formando a partir daí, mas que vão ficando, vão se consolidando e ganham uma feição mais clara quando um partido de esquerda chega ao poder. Então, eu não acho que é uma coisa que começa com o governo do PT, mas é uma coisa que se cristaliza na hora em que o Lula assume a presidência. Porque aí tem três, essas três grandes zonas das quais eu estou falando, uma diz respeito à redistribuição de recursos mesmo, que é sempre o grande problema num país desigual do nosso tamanho. Então, você tem movimentos a favor de redistribuir, terra, bens, recursos estatais, recursos públicos, etc. Você tem movimentos nessa direção, você tem políticas nessa direção. O governo Lula chega com essa agenda, é a agenda principal do governo e o governo de fato fez coisas nessa direção. A gente pode avaliar, e aí tem muitos economistas liberais, muita gente que diz assim, ah, não foi bem, não foram bem as políticas petistas exatamente, foi mais o salário mínimo que o Bolsa Família. eu acho que do que eu estou discutindo, acho que interessa pouco o que que causa de fato essa mudança, mas ela acontece no momento em que quem está no governo é o governo do PT, quem está ocupando o Estado. Então, a mudança é associada aos governos petistas. Por quem gosta e por quem não gosta. Exatamente, exatamente. e o que as mudanças sempre trazem é uma reação duplice, porque tem quem gosta, mas em geral tem quem gosta menos e quem gosta mais. E quem gosta mais ainda sempre diz assim, ah, podia ter feito mais. Né? Que é o pessoal da esquerda que vai para a rua também, né? Exatamente. Então, durante o governo Lula já começa ali uma movimentação do tipo, ah, esse governo não é de esquerda o bastante nessa questão redistributiva. E começam as reações do outro lado, esse governo está alterando ou vai alterar se continuar aí a estrutura social. Então, tem essa questão da redistribuição que gera mal-estar e que gera motivos de adesão. Então, de pessoas que não estão mobilizadas politicamente que se sentem desconfortáveis. E eu acho que aí tem um fenômeno bastante visível que também aconteceu nos Estados Unidos que são as pessoas que estão ali próximas dos que estão ascendendo socialmente, mas que não são beneficiadas pelas políticas. Então... White cash? É, um pouco. Então, se você está ali naquela renda bem pertinho, você quase está abaixo, você podia ser beneficiado, mas não foi, nos Estados Unidos tem esse fenômeno muito palpável de um ressentimento com as políticas que beneficiaram gente muito parecida com eles, mas não a si mesmo. então eu acho que aqui também tem. E aí tem a outra coisa que é redistributiva mas que corta com outra questão que diz respeito ao plano mais assim dos valores da vida social que são as ações que alteram a dinâmica racial brasileira. O Brasil tem uma estrutura racial muito consolidada, a gente tem uma estratificação racial, racial. Esse é um país que na verdade os Estados Unidos pratica apartheid sem dar o nome como a África do Sul fez. Então tem uma, teve sempre na nossa história uma naturalização dessas diferenças que são sempre compensadas na cultura, na conversa. Isso no Brasil, você está falando. No Brasil, no Brasil. E aí o que que essa conversa da nossa incorporação dos negros pela via da cultura, da religiosidade, do carnaval e etc. Quer dizer, uma inclusão sempre subordinada. Miscigenação. é todo esse festejo que é uma forma sempre de não tratar do real o problema que é um problema distributivo. Os negros não têm acesso à renda, à escolarização e etc. Quando o governo Lula começa ações nessa direção, com a expansão das universidades, depois com as políticas que vão começando no governo Lula e vão depois continuando no governo Dilma, isso gera um enorme mal-estar. Tem vários episódios que eu fui coletando que são episódios que todas as pessoas um pouquinho mais velhas se lembram, reclamando dessa gente diferenciada em Higienópolis, no aeroporto, no chó. Isso no aeroporto, é rodoviária? Exatamente. Exatamente. Então tem, depois quando veio a legislação de proteção das empregadas domésticas já no governo Dilma, você tem aí um desconforto dessa zona redistributiva. Então eu estou dizendo assim, tem essa zona de conflito, ela se abre no governo Lula e ela vai se acentuando no governo Dilma. Então você vai tendo um desconforto com as mudanças reais e com as mudanças imaginárias também. O que a gente vê agora no bolsonarismo, tem muito, tem um universo que é da fantasia, que é do medo do que poderia ser. então tem aí um medo de uma redistribuição que vai chegar numa sociedade socialista, que vai, que não estava, nunca teve, eu acho, nos planos de nenhum dos governos petistas, mas enfim, alimenta o imaginário nessa direção. A outra zona de conflito é essa que mobiliza muito as duas franjas, tanto da direita quanto da esquerda, que é da agenda de costumes, que é desse grande plano da moralidade, que aí eu acho que tem duas dimensões, que uma é pública e outra é privada. Uma moralidade pública e uma moralidade privada. Uma moralidade privada, exatamente. Na moralidade privada tem a ver com a expansão de modelos de família que não são a família tradicional, então, e aí tem uma ação que não é só dos governos, tem a ação do STF que regulamenta o casamento gay e que isso é uma coisa que gera bastante reação, mas tem também uma absorção pelo governo Lula e uma tentativa que já, inclusive, o Fernando Henrique tinha tentado, que é a de regulamentação do aborto. Então, você tem aí um ataque ao modelo tradicional de família, aos valores tradicionais de família com essas agendas que dizem respeito à moralidade privada, ao plano da reprodução biológica, do controle da sexualidade, e isso gera manifestações de rua já no governo Lula. Quer dizer, antes mesmo do governo Dilma quando surgiu a história do kit gay e aquela coisa. Antes ainda, são manifestações pequenas, mas são grupos que vão se organizando em torno dessas temáticas, grupos de orientação religiosa, que daí não são só neopentecostais. Tem católicos, tem espíritas, tem uma participação importante da igreja católica. Aliás, a ideia de ideologia de gênero vem dos católicos, né? Exatamente. Então, você tem aí já uma articulação, que eu estou dizendo assim, durante o governo Lula, essas temáticas vão permitindo que os grupos se sintam ameaçados, diferentes grupos por diferentes assuntos se sintam ameaçados e comecem a se organizar. Quer dizer, o que vai aparecer no governo Dilma está sendo preparado no governo Lula, desse ponto de vista. Então, tem aí nesse campo da moralidade privada, mas tem também no campo da moralidade pública, que é quando começa o papo todo da corrupção. O mensalão é um divisor de águas nesse sentido, mas eu acho que não o mensalão em si, porque se quem tiver curiosidade e for lá para trás e olhar os jornais e tal, vai ver. Fala-se muito, tem muito debate, mas não tem rua. Em relação à corrupção ou em relação à questão distributiva? Em relação à corrupção. No mensalão, qual que é a grande acusação? A acusação é uma acusação de corrupção do governo. O que que se diz agora? As pessoas vão para a rua por causa da corrupção. Bom, por que que elas não foram na rua no mensalão? Então, de um lado, elas não foram à rua porque parte da esquerda estava no governo. Nem toda a esquerda concordou em ficar no governo, então, ali é o momento de criação dos novos partidos de esquerda que vão se independentizando do PT justamente por causa disso. Mas já tem grupos a direita organizados e que começam a fazer manifestações contrárias ao governo do PT com essa pauta. Então, tem, por exemplo, o dia do basta que começa a ser organizado e que vai juntar grupos de direita que a gente chama agora de direita e grupos de esquerda que estão contra a corrupção levada a cabo pelo PT. Não é o Cansei que você está falando? O Cansei também, o Cansei que é do Dória, que é um grupo de empresários, também se organiza nesse período. Então, você vai organizando, alguns vão para a rua já nesse período, outros estão se organizando. então fazem manifestações no jornal, fazem eventos, não chegam a ir para a rua, mas você tem já um movimento de organização. Está fermentando. Está fermentando, exatamente. Então, você tem nesse campo da moralidade organizações anticorrupção e você tem esses grupos de um lado os contraculturais, digamos, a favor de horizontalidade, uma sexualidade livre, a favor do aborto, a favor, enfim, do autocontrole dos corpos, digamos assim, que é essa voga dessa nova geração autonomista, que contesta a própria definição de gênero e tal, e você tem do outro lado esse pessoal se organizando em torno da corrupção. Moralidade é um grande tema que organiza essa gente. Então, tem gente a favor e contra mudanças no plano dos costumes e tem gente de direita e de esquerda atacando o governo petista como governo corrupto. E tem uma terceira dimensão que eu acho que se prestou menos atenção nesse momento, que é uma terceira zona de conflito, que diz respeito à questão da violência legítima, qual é a violência que o Estado pode praticar. E aí se juntam duas questões, uma é da segurança pública, que é uma questão que a esquerda nunca conseguiu enfrentar, equacionar devidamente, e que é uma agenda que fica aparecendo pelo lado dos atores sociais vinculados a essa temática tradicionalmente, vinculados às polícias, vinculados aos grupos ou do próprio exército ou de alguma maneira que gravitam esse universo militar. e tem a questão que é a mais delicada de todas, que vem também da ditadura, que é o que fazer com a história violenta, o conflito violento durante a ditadura e sobretudo com a repressão armada, com o desaparecimento de atores políticos, de presos políticos, etc. Essa questão aparece no governo do Fernando Henrique, tem reação, o Fernando Henrique recua. Essa questão aparece no governo do Lula, tem reação e o Lula recua. Essa questão a Dilma traz na sua pessoa. A Dilma foi presa política e a própria eleição da Dilma foi torturada. A própria eleição da Dilma acho que tem esse sentido que para uma parte dessa sociedade, desses grupos representa é o inimigo que nós vencemos agora está na presidência e a Dilma comprou essa briga. Ali onde o Lula recuou, o Fernando Henrique recuou, a Dilma foi adiante com a Comissão Nacional da Verdade. Não estou discutindo se ela fez bem ou fez mal, mas ali ela abriu um outro contencioso grande e que mobiliza muito, mobilizou bastante setores da sociedade que consideravam que com a lei da anistia aquilo lá eram águas passadas porque eles também do ponto de vista deles lutaram uma guerra e eles não foram os agentes da repressão de um regime militar, eles foram aqueles daí o termo patriota, eles foram aqueles que defenderam a nação contra o internacionalismo socialista que traria uma outra ditadura, a ditadura deles teria salvado a nação da outra ditadura que teria perdido a nação. A lógica deles é essa, dessa franja mais extremista dos grupos autoritários desse campo patriota. Então, é insuportável para esses grupos a ascensão de uma ex-guerrilheira à presidência da república e que ela vá cutucar a onça com uma vara curtíssima que ela tinha. Então, tudo isso para dizer que quando a Dilma chega ao poder, tudo bem, tem uma grande popularidade do governo Lula, espantosa, estrondosa, tem uma grande popularidade com a qual ela chega, ela chega bem votada, legitimada, mas isso tem a ver sobretudo com a agenda redistributiva que o PT levou adiante e que ela própria gerou reações, mas tem as outras duas zonas de conflito nesse plano da moralidade e no plano da violência legítima que estão ali e que à medida em que o governo vai se mexendo nessas direções, essas coisas que estavam fermentando vão vindo à tona. Então, se a gente acompanha o primeiro arco do governo Dilma é cheio de movimentações como aí sim o dia do Basta que vai para a rua, você começa a ter movimentações que são já volumosas, que tem 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, que já não são eventos fechados, né? Exatamente, e que são também mais agressivas nas suas agendas. organizações. Então, tudo isso para dizer que você tem, assim, os motivos e a organização para essa mobilização que vem acontecendo. Então, não é uma direita nova. E também, se você me permite continuar falando e parando. eu estou adorando, por favor, eu estou quieto aqui até para não interromper você. A outra coisa, né, que você chamou atenção antes, que eu queria voltar, é que não é uma, também não é uma nova direita no sentido de que você tem uma característica única. Por isso que eu chamo de campo patriota, eu prefiro, porque eu acho que é a única coisa que a gente pode dizer que é realmente unificadora de todos os grupos. Todos esses fazem uso dos símbolos nacionais e eles se auto-referem como patriotas. Estou usando o termo também como um termo, como dizem os antropólogos, nativo. É um termo que eles próprios usam para se referir. Então, essa, os símbolos nacionais, a bandeira, o hino, são formas de apresentação pública com as quais eles contrastam a sua adesão a valores, ao modo de vida e etc., que discrepa do vermelho socialista, dos grupos petistas e etc. Essa é a grande diferença entre eles. E aí tem esse uso dos símbolos nacionais, ele, a esquerda os perdeu, né? Porque se a gente voltar outra vez lá para a redemocratização, o que aconteceu? O regime militar chamou esses símbolos para si. Os militares representam a nação. A gente cantava hino na escola, achava bandeira, todos, né? O que que a esquerda fez ali, o movimento pela redemocratização, que não foi só a esquerda, o movimento pela redemocratização inteira? Puxou os símbolos para si, ia lá, a Fafá de Belém, cantava o hino nacional, os comícios, todo mundo ia, a camiseta das diretas era amarela, então houve assim uma disputa pelos símbolos nacionais. O que que aconteceu depois com o Collor? O Collor chamou os símbolos nacionais em seu favor, mas ele perdeu. As pessoas foram para a rua de preto porque não reconheceram que ele representava a nação. Deu ruim. Eu acho que deu ruim, deu péssimo. Acho que depois os governos do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, até por causa dessa história pessoal dos três, de oposição ao regime militar e tal, não se deram muita conta ou sobretudo os governos petistas não apelaram para os símbolos nacionais. Não é que eles tenham desdenhado, mas não foi uma marca o PT sempre fez a... Deixaram ali à disposição, né? Deixaram o lugar vago, alguém pegou. Então, os opositores passaram a usar esses símbolos como uma forma expressiva de marcar, inclusive, visualmente a diferença. E são símbolos muito poderosos porque você chega e diz, eu represento a nação. O partido representa uma parte, mas quando a gente vai olhar para esses grupos e aí eu olhei com mais atenção os grupos organizados durante o governo atuantes na organização dos movimentos contra a Dilma, né? Eles são muito variados, mas dá para a gente encontrar, assim, três grandes subcampos conforme, olhando para esses três eixos nos quais eu estou trabalhando. Então, você tem movimentos, em geral, todos eles são pouco interessados na redistribuição, nem todos são refratários inteiramente, mas todos temem movimentos redistributivos muito intensos, muito rápidos. Sejam os grupos que têm uma tendência mais liberal, que daí eles acham que o mercado vai resolver esses problemas, basta dar oportunidades, o mito do que o mercado ajusta tudo no futuro. Os grupos mais conservadores, eles são muito apegados às hierarquias todas, então, qualquer coisa que possa balançar ou alterar as hierarquias rapidamente os afeta. E os grupos mais autoritários, mais ainda, isso os grupos conservadores e os autoritários têm em comum, mas nem todo conservador é autoritário. Então, a gente tem aí nesse plano da redistribuição diferença. No campo moral, aí a questão que une os três grupos é a da corrupção, a moralidade pública, mas na moralidade privada, não. Os grupos liberais, eles são partidários, em geral, das mesmas escolhas bandeiras que a esquerda. Eles não são... Do ponto de vista mais político e social, né? Da sexualidade. Isso, dos costumes. É, dos costumes, dos direitos ao casamento gay, ao aborto, etc. E os grupos conservadores e autoritários, não. Agora, do ponto de vista da violência legítima, da segurança pública e de um governo mais ou menos autoritário, aí é que a diferença também fica bem clara, porque... E aí é que se indistinguem os grupos conservadores dos grupos realmente autoritários, porque aí você tem grupos conservadores que são a favor de segurança pública forte, prender muita gente, o encarceramento, a favor de polícias muito fortes e mesmo de polícias violentas, mas que não são necessariamente partidários de regimes políticos desse tipo. E os intervencionistas por seu lado, não, eles realmente são os saudosos, não só do regime militar, eles são os saudosos do Médici, eu diria. Esse é o modelo. Não por acaso o Bolsonaro, quando ele fala, ele exprime muito daquele universo do Médici. Período pior, né? do momento em que a violência era a forma de política e de que o adversário político, na verdade, era um inimigo e que devia ser exterminado. Essa é a lógica. Então, eu acho que quando se começa a falar de nova direita, eu acho que tem dois problemas em geral. Um é dizer que é novo, um negócio que vem vindo. E o outro é reduzir todo esse espectro ao seu grupo mais radical. eu acho que trata-se aí de um leque. Tanto assim que esses movimentos como Vem Pra Rua, o MBL, eles estão agora contra o Bolsonaro. Porque eles, na verdade, nunca foram do mesmo subcampo ali do Bolsonaro, embora estivessem todos juntos contra o PT. Embora o MBL tenha uma coisa curiosa, você falou dessa percepção dos liberais em relação, por exemplo, à questão dos costumes. O MBL tem que ter uma posição, digamos, muito mais de conservadores em relação aos costumes, se não de reacionários, apesar de serem tão jovens, o que chama um pouco a nossa atenção, do que, por exemplo, o Livres, que aí é um movimento, digamos, mais liberal no sentido amplo, carrega aí todos os valores do liberalismo. E nisso aí, talvez eles realmente tivessem uma convergência grande, o bolsonarismo. Em relação à questão... Eu estou pensando, por exemplo, na postura do MBL em relação ao Queer Museum, ou aquela coisa daquela performance, se não me engano, foi no MAM, que tinha o cara nu e a criança foi lá e tocou nele e tudo mais. O MBL sempre teve uma postura muito agressiva em relação a isso. Então, aí eu acho que é uma questão assim, que é um subtópico muito importante nesse campo, que é o da pedofilia. não é nem qualquer sexualidade, nem qualquer definição da família. Eles têm uma grande preocupação com preservar as crianças das influências nefastas, tanto nesse campo da sexualidade, quanto do pensamento. Então, esse movimento que vem, por exemplo, Escola Sem Partido, tem muito essa preocupação da doutrinação. Mas o Marcelo Reis, por exemplo, do Revoltados Online, que foi um movimento bastante importante ali em 2013 e adiante, ele vem de... o primeiro ativismo dele é a antipedofilia. Essa é a carreira de ativista dele. Então, essa é uma grande preocupação com a pureza que eu acho que tem muito a ver com uma tentativa de proteger a família e tentar reproduzir nos filhos, os valores, proteger os filhos do mundo mais amplo e tentar reproduzir os valores que estão desaparecendo. Eles falam muito isso, dos valores que eles representam e que estão sob ameaça e que estão desaparecendo. A questão da moralidade privada eu acho que é muito importante nessa conversa aí toda, porque tem muita gente sentindo... E aí, voltando para o MBL, tem uma sensação de coerção que o politicamente correto criou. Isso é um fenômeno também parecido com os Estados Unidos, que eu acho que gera reações um pouco diferentes, às vezes reações genuinamente moralistas, no sentido de dizer isso é inconcebível, isso é insuportável do ponto de vista da minha sensibilidade, da minha formação e etc. Mas tem os outros que dizem poxa, a gente agora não pode mais falar nada, não pode fazer piada, não pode mais brincar com nada, ficou tudo muito rígido, ficou tudo muito difícil, a conversação ficou muito difícil. E aí tem uma questão intergeracional, então os mais velhos têm dificuldade de entender, os mais jovens mas têm dissonâncias no interior da mesma geração. Então acho que quando você olha para esses meninos que nem o Kim Kataguri, são meninos do Kim Katagiri, desculpa, Katagiri, eles estão no outro registro em relação aos meninos do MPL. Eles não querem falar essa língua do politicamente correto, eles não estão preocupados com essas questões identitárias, eles não estão preocupados com essa questão da sexualidade e eles querem poder reproduzir em certa medida o que se fazia antes em termos de politicamente incorreta. Incorreta. Então eu acho que tem aí também gradações, nem todo mundo está se opondo pela mesma razão. Aliás, uma coisa interessante, quando você fez esse paralelo do MPL com o MPL, eu queria retomar um ponto lá de trás, que você chama atenção para o fato de que para certos setores da esquerda, os governos petistas não estavam suficientemente à esquerda, deveriam ser mais. E o curioso é que lá no comecinho do governo Lula, quando tem o encaminhamento da reforma da Previdência, existe aquele grupo dos chamados radicais, eles eram chamados dessa maneira naquele momento, que saem do PT e vão formar o PSOL depois, que se opõem à reforma da Previdência, outros aspectos da política econômica do Palocci, e é justamente o PSOL que vai depois ser talvez o grande guardião no âmbito partidário dessas agendas relativas a questões de gênero na forma atual que elas têm, questões de identidade étnica e por aí vai. Parece que o PSOL ocupou um espaço que o PT, digamos, deixou ali meio descoberto. E é curioso que lá no comecinho também, o PSOL, estou pensando parte para mim na Heloísa Helena, que nem está mais no PSOL, mas foi até candidata a presidente pelo PSOL, ela também invocava muito a questão da moralidade, pegou pesado na coisa do mensalão, atacou o PT, ela sai, o PSOL migra para essa coisa mais identitária, não quer dizer que as outras questões não apareçam ali e talvez até aí esteja uma das diferenças importantes dele em relação ao PT. Eu acho que aí ele ocupou um espaço de recrutamento dos jovens com pendão mais à esquerda que o PT ocupava. Acho que essa é uma outra questão interessante também de observar que o PT fez sistematicamente durante muitos anos o recrutamento o recrutamento nas universidades públicas, nos cursos de humanas sobretudo, nisso, quando os bolsonaristas falam, eles têm razão, é o lugar privilegiado para recrutamento e para recrutamento político em geral, então, eles fazem o recrutamento principal. Uma vez que o PT está no governo, quem passa a fazer esse recrutamento são os pequenos partidos de esquerda até um certo ponto, porque durante já o governo Lula, esses grupos, sobretudo a franja mais liberal desse campo patriota, começam a fazer também sistematicamente esse recrutamento nas universidades. Eles começam a organizar seminários, caravanas, eles fazem visitas às universidades, então, eles também começam o processo de recrutamento e de formação de quadros, para falar na linguagem antiga. Então, você tem uma nova geração que vai sendo formada como antipetista pelos dois lados, por grupos diferentes, por razões diferentes, mas você tem toda a razão, a esquerda vai produzindo, e eu acho que produziu bastante dessa agenda identitária, dessa agenda de costumes, como um problema público, com a dupla consequência de trazer isso ao debate e de produzir a reação do outro lado. Exato. Agora, uma coisa interessante, puxando bem para a conjuntura mesmo, a gente vê aí que tem setores desses que participaram das mobilizações de direita desde 2013, o próprio MBL, do qual a gente falava há pouco, e outros vários, o Vem Pra Rua, que estão agora se mobilizando contra o governo Bolsonaro que eles ajudaram a eleger e até apoiaram lá no começo. Exato, marcaram, a gente está aqui gravando no dia 9 de julho, eles marcaram para o meio de setembro, a manifestação, mês e meio, quase que à frente, haja preparação até lá, mas de qualquer maneira é interessante que tem um posicionamento deles agora contrário ao governo Bolsonaro, inclusive pedindo o afastamento do presidente. Parece que isso só apareceu quando o tema corrupção ficou mais evidenciado no âmbito da CPI da pandemia. Ele tem realmente esse efeito, digamos, às vezes eu tenho a impressão de que ele é muito mais um pretexto, ah, eu queria atacar o governo do PT, enfim, mas eu não podia ficar falando muito mal de cota para negros, de redistribuição de renda, de aumento de salário mínimo, de direitos para empregada, então na verdade eu vou falar na verdade da corrupção, porque isso ninguém pode dizer que eu estou errado ao falar de corrupção, porque não há como ser favorável à corrupção. Ela às vezes era um anteparo para, digamos, levar adiante uma oposição, mas que não tinha no seu conteúdo só essa questão, tinha uma série de outros que vinham de carona. E parece que de alguma maneira isso é um facilitador de novo agora, né? Bem, a gente se opõe ao Bolsonaro, mas é mais fácil se opor quando, veja, não está só não comprando vacina e as pessoas estão morrendo, ele não está comprando vacina porque houve corrupção na compra de vacina. Aí é mais fácil mobilizar. É interessante como a corrupção funciona como um grande cobertor, né? Porque, como eu estava falando antes, durante o governo Lula, quando as outras coisas iam bem, a corrupção não se tornou uma bandeira para levar multidões às ruas, não mobilizou da mesma maneira todo mundo. essa mobilização só acontece quando a corrupção, o mensalão vai a julgamento no STF, que já é no governo Dilma, no começo do governo Dilma, e aí sim tem um, eu diria, um investimento da imprensa em produzir o espetáculo da anticorrupção. Se você olhar as capas da Veja naquele momento, a cobertura full-time que a Globo dava explicando os termos técnicos, virou uma grande novela nacional. A gente está assistindo agora a CPI, o mensalão também foi aqui, as figuras de Tolga, toda aquela ritualização. Então, teve uma celebração daquele movimento de purificação que eu acho que também contribuiu muito para transformar esse assunto num assunto de primeiro plano. Porque, se você for olhar quais são os problemas que os brasileiros apontam em geral, a corrupção não aparecia com esse destaque. E voltou a não aparecer, né? Voltou a não aparecer, porque, de fato, e aí essa mediatização toda da questão produz o fenômeno. e produz inclusive os heróis, porque daí tem o judiciário, tem primeiro o Joaquim Barbosa, depois o Moro, são as figuras que vão sendo construídas como figuras também alternativas aos políticos. Acho que a corrupção também é uma maneira de deslegitimação dos políticos, das instituições políticas de modo geral. Quer dizer, vocês são todos corrompidos porque o sistema é corrompido, então nós precisamos buscar líderes em outras instituições que são as instituições puras, que é o judiciário e os militares, o exército. Eu acho que toda essa conversa sobre corrupção prepara a ascensão do Bolsonaro nesse sentido. Prepara o Moro, que não foi, perdeu a sua hora, e o Bolsonaro. E eu acho que tem, para vir para a conjuntura que agora está esse debate sobre ser presidencialismo, começam essas conversas de reforma política de novo, toda vez que tem uma crise, é cíclico. Eu acho que uma coisa que sempre me chama muita atenção é que é a mesma sociedade. E aí, em vez de reformar a sociedade, sempre se pensa em reformar o sistema político. Bom, a sociedade é essa. As pessoas que estão no Congresso, como o Lula falou, os 500 picaretas, o Centrão, isso é a sociedade brasileira. Então, assim, tem uma espécie de idealismo, de imaginar que se você criar instituições perfeitas, a sociedade vai ficar perfeita. É o contrário. Essa sociedade se exprime nessas instituições. Então, não é possível também pensar em bolsonarismo, em gente que vai de moto apoiar o Bolsonaro, gente que não usa máscara, gente que é antivacina, se você não olhar para o fato de que uma parte significativa da sociedade brasileira pensa como ele, vive como ele, fala essa língua que ele fala, que choca tanta gente. Então, tem aí uma coisa um pouco invertida da gente ficar imaginando que eu acho que a gente foi mal acostumado na redemocratização de ter líderes democráticos, civilizados, que não representam a sociedade brasileira inteira. O outro lado está representado agora. É um lado menor? É, mas ele existe. Hoje saiu, ontem saiu o Datafolha, você vê, tem sempre uma franja do empresariado que é a gente de mais dinheiro desse país que sobre-apoia o Bolsonaro. Desde o início, esse extrato social é o que mais apoia proporcionalmente. E que deve ser muito empresário pequeno, né? Provavelmente, como a amostra é muito pequenininha, não dá para... Eu até gostaria para ter certeza. Eu penso mais por conta das coincidências que há, né? Nesses levantamentos. Porque, geralmente, você vê que ele tem um apoio mais concentrado em quem tem uma renda intermédia, uma educação também ali de ensino médio, geralmente, e esse empresariado. Então, a minha impressão que dá é que são os pequenos empreendedores aí, né? O dono do pequeno comércio, o cara que se vira de alguma forma e que é um empresário nesse sentido, dono da pizzaria por entrega, sabe? Esse tipo, esse perfil. E aí, quando a gente põe empresário, às vezes a gente pensa em empresário e imagina o lema, né? E não é necessariamente isso que a gente está falando, né? Não, não. Está falando de um outro grupo, né? São os empreendedores, mas tem empresário grande também, né? Não, também tem. Mas não ia dar essa estatística toda, né? Não, não. Claro que não. E tem também uma sobre-representação entre os evangélicos. Então, é possível que tenha aí esses pequenos empreendedores evangélicos sejam um grupo, mas a gente não tem pesquisa suficiente para dizer que é isso, né? Muito bem. Ângela, muito legal essa conversa, muito esclarecedora, muito interessante. Acho que o seu livro que vem por aí desenvolvendo essa pesquisa vale muito a pena depois, quando chegar, a gente voltar a conversar. E deixo aí para você as suas amarrações, as suas considerações finais, por favor. É, nem sei. numa conversa como essa, a gente vai falando de muitos temas, né? Mas eu queria ressaltar esse fenômeno da reação que eu acho que eu acabei não enfatizando ao longo da fala, que é o fato de que todas as vezes em que a gente tem tentativas de reforma no Brasil, a gente tem movimentos organizados que vêm tanto nas instituições políticas quanto nas ruas reagir às tentativas de mudança, né? Então, isso acontece, eu que estudei lá o movimento pela abolição da escravidão, acontece lá e vai acontecendo na história brasileira até agora. Todas as tentativas de mudança da estrutura social, da estrutura racial, das maneiras de viver a vida na sociedade brasileira geram reações. Então, acho que a gente não pode pensar as coisas apartadas, como assim, as pessoas têm valores e vão à rua defender esses valores. elas vão defender quando elas sentem ameaçadas por reformas. Então, é esse jogo aí de reforma e reação que eu acho que a gente vem assistindo nos últimos anos no Brasil e desse ponto de vista é impossível, eu acho, entender o bolsonarismo, as reações em favor do presidente sem olhar essa longa trajetória que gerou esses ressentimentos com o PT, com os outros grupos à esquerda, com os reformismos de vários tipos, sobretudo nesses campos da moralidade, seja da sexualidade, seja da moralidade pública, mas também nesse vespeiro do regime militar que se abriu e que o Bolsonaro tanto representa. E explora, né? E explora, e explora. Muito bem. Bem, obrigado, Ângela, então com essa sua fala a gente vai encerrando, eu agradeço muitíssimo a você e agradeço como se... Oi? Obrigada a você pela oportunidade de falar aqui. O agradecimento é meu. E aí como sempre eu faço nesse fechamento, eu agradeço também a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos ouve nos podcasts. Até a próxima. Fora da política, não há salvação. um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube. e não há salvação.